Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama por Deus E coisas maravilhosas vão acontecer Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Se não se admires Se ouvir línguas estranhas Alguém está lá Não se admire e se vê Paralítico andar Ou se arrepender O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Vem também Será abençoado É só Ele crer Eu quero cantar com você Eu quero cantar com você Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantar com você E enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas E coisas maravilhosas Vão acontecer Eu quero cantar com você Esta nossa canção E enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Derrama poder E coisas maravilhosas Vão acontecer E coisas maravilhosas Vão acontecer E coisas maravilhosas E coisas maravilhosas Vão acontecer